Fala, pessoal! Bora de Agenda Futura? Olha só, o Ministério da Educação divulgou o sumário da consulta pública sobre o novo ensino médio. Entre março e julho deste ano, mais de 150 mil estudantes, professores e gestores puderam opinar sobre a política nacional do novo ensino médio por meio de audiências públicas e consultas online. É, a partir desses resultados, o MEC propôs a terá redução na carga horária dos itinerários formativos e mais tempo para disciplinas como português e matemática, que agora passam a ter 2.400 horas. Outro ponto tem a ver com o exame nacional do ensino médio. O Ministério pretende manter o Enem 2024 atrelado às disciplinas básicas. Depois, a ideia é discutir um novo modelo com a sociedade. Mas o martelo ainda não foi batido, e essas propostas serão revistas até 21 de agosto. Olha, o IBGE lançou dados inéditos sobre a população quilombola referentes ao Censo de 2022. Basicamente, três a cada dez municípios possuem moradores quilombolas, totalizando 1 milhão e 300 mil pessoas entre cidades de todas as regiões do país. A população indígena também esteve na pesquisa, totalizando 1 milhão e 690 mil no país, cerca de 0,83% da população brasileira. O número é quase o dobro do Censo de 2010. E a terra Yanomami é a mais populosa, com pouco mais de 27 mil habitantes. Fica ligado que já já o Agenda Futura está de volta. Tchau!